E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andi, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay e comentário aqui do Street Fighter 6, bora continuar nossa série aí, finalizando modo arcade, modo história dos personagens, hoje é uma doçura, adivinha quem é? Olha ela aqui, rapaz, olha isso, vamos lá, vamos que vamos! Não se preocupe, Uni, eu estou fazendo tudo bem aqui, bem, eu espero que sim, você às vezes se concentra no seu trabalho que esquece de fazer coisas básicas como comer, depois de tudo. É tudo bem, eu não sou como eu estava na época, eu tenho pessoas que me procuram agora. O que é isso? Por que você está rindo? Não, não é nada. Você lembra aquele charme que eu te deu? É ainda está ligado com o seu celular, não é? Eu só pintou-o e tive que rindo. Ah, é, é, na verdade, eu sou mais foda-o. Obrigada de novo, por favor. Por favor. Não me engano. Enfim, boa sorte com o seu trabalho. Enfim, adoro essa palavra em inglês. Enfim, ou whatever. Boa sorte com o seu trabalho. A Uni diz que eu estou paranoia, mas, francamente, eu não acredito que o Shadaloo está sendo verdadeiro erradicado. E, eu acho curioso, de verdade, que está ficando mais difícil e mais difícil para pesquisar qualquer traços dos seus remédios. Isso requerá mais uma investigação. Rapaz, a Kami ficou caprichadíssima, hein? Vamos que vamos. Golpe do pirolito. Louco. O que mais? Ah, tá. Não, peraí, peraí, peraí. Eita. Um pai. E um antiaéreo. Não, não é isso, não. Não. Ah, não pegou. Bom, o especial dela está duas magias para frente com chute. Que é o especial clássico, né? Do pirolito. Peraí, peraí. Que eu sempre falava, né? Aqui, ó. Erreu. Errou! Errou! Nossa, foi sem time, mano. Eu preciso de dois. Não, filha. Caramba, me pegou no meio do combo, velho. Esse golpe antiaéreo com o chute forte. Ah, shoryukin quer dizer, né? Hum, olha, deixou a mãozinha bem ali na... Na entrada da felicidade, hein? Nossa, olha o detalhe da barriga dela, mano. Dá para ver os pelinhos, velho. Caprichado, hein, mano? Agora é o que, mano? Quem mendigo é embaçado, hein, mano? Mendigão ali, ó. Morador de rua. Peraí, mano. Esse golpe engana demais. Peraí, mano. Peraí, mano. Cara, o especial dela ficou muito bom, mano. E, ó o Hugo ali atrás? O Hugo e a Poseidon, né? Eu ouvi sobre o que aconteceu em Nashal. Também vou ficar de olho nisso. China. Agora é a Shulin, outra doçura. As duas doçura... As duas doçuras... Do jogo. Esses treino não dá pra continuar com esse golpe. Toda posição que ela para, ela para com a mão em cima ali, você já percebeu? Eu não sei se isso foi um estilo de censura do jogo depois. Ou se sempre foi assim, velho. Oh, noco, rapaz. Toma. Já foi. Cara, a Kami tá muito cabulosa, mano Muito cabulosa Obrigada pela ajuda Com o caso da Shadow Lone Com certeza lutaremos juntas outra vez FIGHT FIGHT Caramba, não vai não... Vixe, o Dawson é zica, mano. O Dawson ficou muito legal nessa Street, velho. Acho que o próximo vídeo eu vou fazer com ele. Ah, esse golpe dá pra segurar também. Mano, o golpe do pirulito ficou muito forte, cara. Ele sempre foi forte, né? Mas agora, com o chute forte, você consegue segurar. Tomei. Aí vai mais hits, cara. Ou você consegue dar ele aprimorado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta, eu vou perder, velho. Enquanto eu estiver em missão, ficar tranquila está fora de cogitação. Eita, capuzão de fusca, viu? Oxe, mulher maromba. Nossa, olha o dano, velho. Eita, capuzão de fusca. Olha o leão ali, parece um... Eita, tomei. Não! Como que é o outro especial dela? A palma é menor a látima. Oja mão fica se cansado. Exlardação implicação. Tranquilo! Eu era capaz do que! Este é o dano em cada vez mais... O que é isso? Caramba Caramba, ali tem uma Ela tem uma falha nesse golpe, cara No terceiro hit, se defender Tem como dar um golpe, velho Aconteceu duas vezes já Ah Ah, é do outro lado, velho Aqui nós vamos O céu dela Envasing target Locked on Cari Cole Cammy wins Parry the ball Parry the ball Ninguém acredita Vou falar pro Ives Só os likes aqui, mano Toma Uh, peguei Primeira vez que eu consigo Ah, errei um Eita, mano Ué, caiu Bora Primeira vez que eu consigo Fire em barro Fire em barro Come and fight Hey, I'm feeling Oh yeah, baby Come on Here we go Right, who's next? Mano Mano, a Cammy é uma personagem Bem gostosinha de jogar Viu, mano Ela é gostosinha também Mas é gostosinha de jogar também Viu Olha só Oh, que cachorro Ah Eu não entendo muito do assunto, mas suas músicas parecem fazer sucesso USA Ah, o Luke é bem legal jogar com ele, mano Começando a operação Vamos ter um pouco de divertido Round 1 Fight Toma E aí E aí E aí E aí E aí Oi, é só um... E aí Seus movimentos são muito erráticos, já pensou em recomeçar do zero? Nossa, tirou ele, hein, mano. 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 Não, não vai pegar. Certo. Nossa, isso é louco, mano. Chega. Ah, mano, que apelação, hein. Tomei. Caraca, mano. Ah, mano, por que que não pulou, velho? Joguei simples, né, porque o bicho começou a apelar, velho. Sua força pouco importa se você não conseguir me pegar. Aparecendo o Hermes, né, falando com o Kratos. Tomei. 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 Quem é o próximo? Ah, demore Tom 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 vídeos, LivePix quer fazer uma doação pro canal pra ajudar a gente aí com os custos do canal por favor, né, qualquer quantia é muito bem-vinda, galera um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou